Fala Vaqueira Amanha, sejam todos muito bem-vindos em nosso canal. Hoje estarei falando um pouco aí da atualização do portal, tanto do vaqueiro profissional como do cavalo. E o vaqueiro Giovanni Almeida, ele que segue firme aí na liderança com 410 pontos. Ele que vem aí liderando com 410 pontos. Na segunda colocação vem aí o vaqueiro Renan Tobias. O Renan Tobias aí que vem com 350 pontos. Vem aí o Giovanni Almeida, vem na frente aí do Renan com 60 pontos. Se o Renan tivesse de ultrapassar o Giovanni Almeida, ele teria que ser campeão. E teria que correr mais duas corridas, né? Sendo campeão aí duas corridas para poder ultrapassar o Giovanni Almeida. E na primeira colocação aí do melhor cavalo, do profissional, vem aí o Pokémon, que vem com 285 pontos. E na segunda colocação vem aí o cavalo Rei Big Dog, que o Giovanni Almeida vem montando, né? Vem com 225 pontos. O Rei Big Dog que vem empatado aí com o cavalo Messi Apolo. Vem os dois aí empatados na segunda colocação. E esse ano o campeonato vai de beta, o campeonato muito acirrado, com grandes vaqueiros que vêm aí disputando. Esse grande título aí de levar como o melhor vaqueiro do Brasil, né? E também como o melhor cavalo. E é isso aí, vaqueirama. O vaqueiro de Giovanni Almeida que vem disparado aí, né? Na liderança, com 410 pontos, né? E é isso aí. Vou dar uma finalizada aqui no vídeo. Agradeço a cada um de vocês já acompanhando todo o nosso conteúdo. Valeu, tamo junto e é nóis.